Tudo pode ser, só basta acreditar, tudo que tiver que ser, será. Sejam bem-vindos a mais um Na Real. Meu convidado de hoje, ele tem 42 anos, do signo de peixes, da cidade de São Gonçalo. Quando criança, a rainha Xuxa Lenengel disse, você vai se tornar um grande artista. E a profecia se cumpriu, ele é ator, apresentador, diretor, eu estou falando dele. Charles Davis Guimarães de Souza, Charles Davis, seja muito bem-vindo na Real. Obrigado, Bruno, é esquisitíssimo ouvir meu nome completo assim, né? Eu só escuto Charles Davis, aí de repente eu escuto inteiro o nome da identidade, né? Que a gente nunca ouve durante muitos anos, né? Sim. Charles, como foi para você ouvir essa profecia da rainha Xuxa Lenengel? Quando você crescer, vai se tornar um grande artista. Bruno, como foi isso para mim? Uma criança, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala para uma criança, ela acredita em tudo que ela ouve. Então, você imagina, eu ia para o programa da Xuxa com os meus amiguinhos que estavam interessados em brincar, aí eu observando o que ela fazia, eu nada mais fiz do que olhar para a câmera e falar. E aí ela foi e disse, você vai ser ator, você vai ser repórter e tal. E eu acreditei. O que eu senti? Eu senti que eu devia dizer para a minha mãe, a Xuxa falou que eu vou ser ator, dá um jeito aí. Eu tive a sorte de ter uma mãe que me incentivava tudo. E aí me colocou, me matriculou num curso, ainda em São Gonçalo, comecei a fazer teatro em Niterói, você sabe disso, porque você viu isso acontecer. E aí comecei. Então, assim, eu acreditei. E hoje eu tenho muita responsabilidade, porque eu tenho uma escola de atores com a Sininha de Paula, a gente tem muito aluno, criança e adolescente. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo para uma criança por isso, porque você acredita, se a Xuxa disse, eu vou. E aí eu fui atrás. Então, aquilo serviu para mim como um incentivador. E era uma idade, assim, 10, 11 anos, você não sabe exatamente o que você quer fazer. Mas a Xuxa me deu um caminho. Não sei se isso foi bom ou ruim. Tem momentos da vida, assim, quando você está realizando um trabalho, eu falo, poxa, que bom que a Xuxa disse. Você tem dica? Eu falo, que raiva que eu tenho, porque a Xuxa não deixou pensar em outra coisa e falou isso para mim. Mas num cúmpito geral, eu sou feliz e eu gosto dessa história toda, né? Falando um pouquinho do seu lado diretor, como que você vê hoje os programas infantis, essa nova geração que está vindo aí? Qual a sua visão em relação a isso? Não me pergunte isso, não. Não, você deve falar disso. Eu vejo uma grande porcaria, Bruno. Assim, eu tive a honra, o prazer de fazer uma novela como ator durante dois anos, que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma novela para criança, que era lúdico, bonito, bem escrito, bem produzido. Hoje eu só vejo porcaria. Então, eu vejo assim, amigos meus, coloco os filhos para assistir internet. Neto é... Lucas Neto. Lucas Neto. Você já viu o Lucas Neto? Você já viu o que é a qualidade do conteúdo que essas pessoas fazem? Qualquer coisa é roteiro, qualquer coisa é direção, qualquer luz é luz. Um elenco completamente fora do tom e uma porcaria que entrega. Porque na minha época eu assistia Os Trapalhões, eu assistia Xuxa. Xuxa fazia filme dirigido por Tizuki Amazaki e que tinha roteiro, tinha história, era interessante. Então, assim, o que fazem hoje é porcaria. Fazem programas sem qualidade, chama de conteúdo, porque tem que gerar todo dia, tem que ter conteúdo no ar, é qualquer nota. Uma quantidade de conteúdo horrorosa. E os pais largam o filho lá. Então, assim, o que eu acho de conteúdo infantil hoje? Uma porcaria, uma pena que não saia, não nasça uma nova Xuxa. Porque há muito tempo você vem entregando porcaria na casa das pessoas. Charles, quando você começou a sua carreira de ator, a gente sabe que é difícil, é muito complicado. Você recebeu alguma proposta para conseguir entrar na televisão, fazer cinema? Teve alguma proposta de algum diretor, diretora, autor, autora? Resumindo, você teve alguma proposta indecente? Indecente? O famoso teste do sofá. Eu fico vendo essa coisa de Márcio Smelling agora, né? Que a Dani Calabresa resolveu falar, e todo mundo, e assédio moral, assédio sexual, isso sempre existiu. Isso não só existe com mulher, isso existe a vida inteira. Tive coisa muito desagradável com um diretor que nem está mais vivo, então... Mas, assim, coisas que te doem, que fazem você repensar as suas escolhas, né? Eu tive uma vez, quando eu acabei de fazer uma novela infantil, eu consegui marcar com Mário Lúcio Vaz, que faleceu ano passado, mas que era um manda-chuva na TV Globo, que me recebeu e ligou... Enfim, ligou para um diretor que foi miserável, sabe? Assim, que me recebeu, mas não queria de verdade falar sobre trabalho, e aí rolou assédio sexual, rolou coisas desagradáveis. Mas, assim, o que eu quero te dizer é se teve, teve. Teve, tem. Tem. Sempre teve, sempre vai ter. Em outros lugares também tem, tem na política, tem em outros lugares. Aí vai de você, do seu caráter, das coisas que você acredita. Também não acho que quem buscou esse caminho esteja errado, se é a verdade da pessoa, se ela consegue dormir em paz com isso, está tudo certo. Eu prefiro o caminho mais árduo. Não sou um santo, longe de ser, mas eu acho que... Eu acho muita incompetência você ter que usar disso, do trabalho, para você obter benefícios. Eu acho muita incompetência dessa pessoa. Eu não queria ser asqueroso como alguns são. Como que é a sua relação com Deus? Você tem religião? Religião eu detesto. Com Deus eu tenho uma relação maravilhosa, porque eu tenho uma relação verdadeira, franca. Mentir você mente para qualquer um. Se é uma pessoa que conhece o que está no íntimo do seu coração, é Deus. Religião eu não consigo me adaptar a nenhuma. Se você me perguntar qual a tua religião? Eu brinco, eu sou ecumênico, eu sou evangélico, católico, umbandista, budista, judeu. Eu sou tudo, de tudo eu posso tirar alguma coisa bacana, mas eu detesto igreja. Eu não gosto dos dogmas que são criados pelas pessoas, pelo ser humano, sabe assim? Na igreja evangélica, por exemplo. Eu vou, me esforcei agora, antes da pandemia, meus vizinhos. Vamos lá, com a gente tal, fui, entrei numa de fazer uma campanha, porque tem essas coisas. Mas, cara, metade do culto, louva lindo, os louvores, mas quando entra na pregação, todas as pregações que eu fui com cada pastor convidado, era sobre dinheiro. Dava um jeito, aí daqui a pouco oferta e 80 maquininhas de cartão de crédito rolando. Qual foi a igreja? Você pode falar o nome? Uma igreja do recreio daquele pastor do bigodão, do Silas Malafaia. Você já viu o Silas Malafaia falando sobre gay? É maravilhoso. Eu acho muito engraçado que falta amor no coração das pessoas, né? Então, eu tenho pavor de liderança religiosa, me desculpe, tá? Assim, eu não gosto de igreja, eu não gosto, eu gosto de Deus. E Deus conhece o meu coração, então eu não vou ficar fingindo, eu não vou pra igreja, eu sou Charles Davis, que vivo esta vida deste jeito. Ficar num lugar onde eu tenho que fingir ser alguma coisa pra agradar o outro, não vou ficar. Agora, você utilizar da fé do outro, né? Você ter dom da palavra, não deixa a parte, também tem, mas não quero usar dessa forma. Prefiro usar com a comunicação. E como que você vê esse ataque que ele tem em relação aos gays? Você, qual a sua visão em relação a isso? Minha visão é de uma pessoa que não tem amor no coração, é uma pessoa que se tivesse o mínimo de olhar pro outro, porque se eu acho que você tem uma prática errada, Bruno, e eu quero te ganhar pra minha verdade, eu vou pelo amor, eu não vou te atacar. Charles, você teve um personagem que deu muita repercussão em todo o Brasil e foi um sucesso, um estouro, que foi MC Craig. Inclusive, você teve um quadro na Praça Nossa com Carlos Alberto Zunóbrega. Esse personagem te trouxe muito sucesso, mas ele também trouxe algo negativo, que foi a depressão. Conta um pouquinho sobre essa história, como que surgiu MC Craig, como que foi isso tudo? É difícil das pessoas entenderem, às vezes. Depressão é uma coisa que você desenvolve por mil motivos. Por exemplo, eu desenvolvi depressão por ter feito sucesso com o trabalho. Como assim? Você batalha pra fazer sucesso e aí tem todo um histórico. Você falou Praça Nossa, depois acabei fazendo Escolinha com Ratinha. Essa foi uma personagem que é assim, o Anderson Faris, que é um assessor de imprensa, disse, Charles, essa voz é engraçada, eu vou mostrar isso pro Romulo Costa, que tem uma... Você fez shows no Furacão também, né? Muito, Furacão 2000, lançava aqueles DVDs, saía. Só que deu certo aí, gostou, grava a música. Gravei a música 18 de dezembro, 24 de dezembro, tava na FM o dia, tocando o dia inteiro, caiu na programação da 98, nas principais rádios do Rio de Janeiro, começou a tocar, eu fazia 4, 5 shows por noite. Essa personagem, e na época a gente usava radinho, pipipi, de Nextel, assim, meus amigos já não chamavam mais de Charles. Fala, Craig! Eu falei, como fala, Craig? É aquilo? Era bom e era ruim. Bom por quê? Imagina você, anos, morando de aluguel, blá, 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 blá. E aí, de repente, vem uma personagem que faz, você passa uma noite em 3, 4, baile funk, faz isso sexta, sábado, domingo, e em um mês você ganha um dinheiro que você nunca viu. No segundo mês, aí você fala, peraí, tá dando certo, por um lado. Por outro, tudo foi pra personagem, então ela grava a música, dá certo. Ela faz uma participação num programa de televisão, é convidada pra ficar no elenco. Ela, vários produtores de teatro ficam te chamando pra fazer a peça com a personagem. Falei, gente, ela me ofuscou. Hoje eu entendo, uma grande loucura. Como assim ela me ofuscou? Ela é minha criação. Era um personagem, mas foi um personagem que você criou. Sim, mas explica isso pra uma pessoa que tem suas fragilidades e é complexo. E aí eu desenvolvi uma coisa que eu, com um ano, eu falei, acabou pra você. Eu falei pra Crede. Falei, acabou pra você, você não vai me ofuscar mais. Porque também só eu sei o que passei. Esse meio de fã é que eu bato palma pra uma valisca, eu bato palma pra uma tarde quebra-barraco, eu bato palma... Você não sabe o que é fazer show de madrugada. Então você sabe que entre um show e outro, você tem que ir na estrada feito um louco, uma exposição, polícia parando de madrugada, que eu fui parado várias vezes, nunca falei isso. Fui parado várias vezes por polícia. Meia sorte que eu tava ali caracterizado. E era um momento que a personagem era conhecida. Alguns, pô, fui teu segurança lá em Nova Iguaçu, ontem no baile e tal. Outros não sabiam exatamente o que é isso, gente. E pá, mas aí você mostra o que é. Ah, não, ah, tá, vai embora. Coisas que a gente passa, né? Então é o que se somatizou. Mas no cúmpito geral hoje, se eu for te dizer, foi bom ou foi ruim? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Você fez muitos shows também em comunidade. No primeiro mês, o Braga, o meu empresário, vendeu show em comunidade. E eu só fiz uma noite. A vez que eu fui, logo no início, eu passei situações que eu nunca tinha vivenciado. O que aconteceu que te traumatizou? Assim, Bruno, é complexo, né? Eu passei coisas, assim. Eu tinha anõezinhos que o... Caramba. O traficante botou a arma, assim, o fuzil, botou ele do lado. Falei, mal que você. Mas aquilo normal, uma realidade. Vamos tirar a foto, creide. Como é que eu não tiro o meu contratante? E eu tirando foto, eu no ar, num programa de televisão, medo daquela foto vazar na imprensa e tal. Mas foi uma noite. Passei coisa com uma outra cantora, ela sabe disso, de polícia que invadiu o baile. E a gente ficou preso. Tem a parte feia, que eu nunca falei, tá? Tô falando isso pra você, mas em detalhe assim, eu nunca falei. Eu tomei tapa na cara. Invadiram o baile e agrediram você. O que aconteceu de fato ali, Charles? Porque, veja, ai meu Deus, a polícia entra e pergunta o que você tá fazendo aqui. Não importa quem seja você, se você tá na mídia, se você não tá na mídia. Durante muito tempo, Bruno, eu tive mais medo de polícia do que de bandido. No Rio de Janeiro, já passei coisas que... Não sei nem por que eu tô falando isso agora. Não quero falar isso. Imagina você tá na porta de uma produtora em Laranjeiras, honesto, trabalhando, passar um carro, e com as minhas coisas da Cris, da minha personagem, né? Passar um carro de polícia, vai até o final da rua, volta, e te chama. O que você tá fazendo aí? Aqui tua área. Como se você fosse um bandido. Mas não te pergunta, já vai te ameaçando, alterado. E aí você tem que ter medo da polícia, porque o meu motorista, que dirigia pra mim, disse assim, vamos agora na delegacia, aí liguei pra uma pessoa. Vocês não façam isso. É perseguição pra sempre. Falei, gente, então é melhor tomar um tapa na cara do bandido, né? Porque a polícia pode te perseguir. Eu tive vergonha de tomar um tapa na cara, trabalhando, fazendo show. Qual foi o personagem que você fez, que mais marcou? Você fez Sítio do Capão Amarelo, Babilônia, na Globo. Qual foi o personagem que mais te marcou, assim, que você fez com prazer? Com prazer a todos. O que mais te marcou? É difícil isso, de verdade. Normalmente as pessoas costumam falar que foi o último. Por exemplo, eu tô no ar numa série que foi muito legal de ter feito, tá na Amazon. Agora que chama La Leste, até quem quiser ver, ele esteve no canal Prime Box Brasil e agora tá na Amazon. E aí é um hospital público, a gente tá denunciando o sistema no hospital público, mas é comédia. Eu faço Xangri lá. É um elenco pequenininho, que é o Marcos Breda, Carla Marins, Isabela Bicalho, Ernesto Piccolo, eu, Renata Pirivo. Um elenco fixo, pequenininho e umas participações e tal. Tem um filme, esse eu gostei muito de ter feito, quem quiser assistir tá no Nau, foi pro cinema, agora tá no Nau. E ano que vem vai pro canal Brasil, quem não puder ver no Nau agora, que chama Intruso, que é um suspense psicológico que no Brasil quase não faz. É uma família que tá presa numa casa, são três irmãos, que sou eu, Danton Mello e Juliana Quinuxa. E chega o Intruso, que é o Heriberto Leão. E só o fato de você fazer um gênero, que no Brasil a gente vê muita comédia, né, comédia romântica e tal. Só o fato de poder fazer esse gênero, foi um processo incrível. Imagina a produção, tem um hotel pra você ficar, a gente chega na casa onde ia filmar, conhece a locação, os quartos e a gente resolve morar na casa. A gente, o elenco ficou na casa morando onde ia filmar. Ali a gente passava o texto pra filmar onde ia filmar. Vocês moraram mesmo. Isso, maravilhoso, processo maravilhoso. Então assim, foi ótimo esse personagem Ricardo também. Eu não sei se tem um personagem mais legal, assim. Todos são, por vários motivos. O que eu gosto é de não ficar numa caixinha. Você já namorou alguém famoso, um ator famoso, uma atriz famosa, um diretor, uma diretora, um romance secreto? A pergunta é essa, Bruno. Já namorei pessoas. Já namorei pessoas. Do meio artístico? Ô Bruno, eu vivo no meio artístico desde 15 anos. Eu nunca fiz outra coisa na vida. Naturalmente, você acaba conhecendo pessoas e ficando no meio artístico. Namorei pessoas no meio artístico. Eu já namorei ator, por exemplo. Já tive um momento com uma atriz que era casada. Já fiz loucuras na vida. Por isso que eu falei antes que eu não sou santo. Mas já, já, já vivi. Eu tenho 42 anos, né? E o coração, como que tá hoje? Tá namorando, fonteiro? Então, tô, 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 tô. Eu não sei o que é que eu tô. Porque assim, eu tô namorando quem já é casado. É porque eu vi uma postagem sua com três alianças. Eu fiquei curioso naquilo. Eu falei, gente, me chamou atenção. Ah, sim. E eu falei assim, não. Vou perguntar isso na entrevista, sem ele saber. Então, vamos lá. É bom porque parece que eu sou um grande santo, né? E eu não sou um grande santo. Eu tô vivendo uma experiência. Santo Jesus Cristo, querido. E olha lá, só ele. Eu tenho 42 anos. O Bruno nunca me permiti tantas coisas na vida. Eu tô namorando um casal. Um casal. Duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher. Um casal, um homem e uma mulher. Eles se casaram há dois anos. E eu estou namorando com eles. Isso há quanto tempo? Foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia. Ela, inclusive, trabalha na área médica. Então, porque as pessoas... A primeira coisa que pergunta é isso, né? Ah, mas conheceu agora? Olha que loucura. Não tem nada de loucura. Tá todo mundo cuidadinho, tudo certo. E é uma experiência nova também. Tá tudo certo, cara. Por isso que eu te digo. Eu não julgo ninguém por nada. Porque eu não sei o dia de amanhã. A única coisa que eu sei que eu nunca fiz e não quero, que eu acho que vai me fazer mal, é cheirar. Nunca fiz, nunca fumei. Isso eu acho que não vai me fazer bem. O resto, meu filho, tá tudo certo. Gente, a gente vai pra um bate-bola agora. Jogo rápido, na real. Sexo em um local proibido. Adoro, gosto muito. Fiz na praia. Assim, vou te dizer, lugares que rapidamente... Porque praia é proibido, né? Não é pra fazer. Achei um cantinho na praia pra fazer e a gente fazia sempre. Fiz no avião, em ponte aérea, em voo de ponte aérea. Fiz no avião. Fiz no ônibus, Rio e São Paulo, madrugada, mil e um. Maravilhoso, vazio. Fomos lá pra trás, incrível. Sentadinho, em pézinho, teve repertório, foi legal. É muito chato o convencional, né? Eu acho. Drogas? Jamais, detesto. Suruba? Fiz, mas não sou adepto. Mas já participei. Já frequentou casos de swing? Fui duas vezes. Não sou fã. É mentira te dizer que, assim, mas curti o dia. No momento, curti. Mas, por exemplo, agora... Ah, você tá falando que você tá namorando um casal, mas tô com eles ali. Sabe? Não encontrou flor de lixo por lá. Ah, Deus me livre. Deus me livre. Nem me fala um negócio desse. Faz isso não, tenho medo. Já mandei nudes. Nunca mandei nudes. Nunca mandou nudes. De verdade. Por que essa espanta? Você já mandou nudes? Claro. Pra namorado, sim. Ah, é? Sim. Eu não guardo isso que eu... Olha, eu vou te dizer. Pra namorado. Sim, mas... Hoje em dia tem gente que até vende nudes. Sim, mas é namorado hoje. Amanhã pode não ser. As pessoas... O amor pro ódio é muito rápido, né? Um arrependimento. Não tem. De verdade, é clichê. Mas essa coisa de... Acho que eu só me arrependo do que eu não fiz. Não tem um arrependimento. Se eu não fosse ator, eu seria... Professor que sou, né? Porque dou aula de interpretação. Talvez fosse professor de escola normal. Eu nunca... Eu nunca vou matar alguém. Desculpa, não dá pra dizer. Porque você falou de flor de lixo. Agora veio na minha cabeça. Desculpa. Eu sempre... Eu sempre vou buscar ser feliz. Fé em Deus somente. Quem é Charles Davis na real? Uma pessoa meio doida. Eu sei que meus amigos falam... Isso é meio doido, né? E eu cheguei a essa conclusão que... Não chega a ser patologia não, mas tem um negócio ali. Mas é um maluco, beleza. É, tudo certo. Eu conheci com 13 anos de idade. Posso falar isso? Pode. Eu conheci o Bruno, gente. Ele tinha 13 anos, eu tinha 18 anos. Só que ele sempre se achou adulto. E a gente tinha um amiguinho comum, a Renata. Temos, né? A Renata, que... Ai, vamos levar o Bruninho. Vamos levar o... O Bruninho é chato, é criança. Não, ele tem... Olha isso, gente. E ele tinha identidade falsa. Ele foi... Você lembra de uma festa de uma novela? De uma novela que é. E você bebeu e, como sempre, eu sou o que não bebo. Eu fiz um... Eu pedi pra fazer, na verdade. Olha que coisa horrorosa. Eu tinha um amigo que fez um amigo incomum nosso, né? Inclusive fez um documento falso pra poder entrar na festa. Ah, gente, quem nunca? Pois é. E aí a Renata que te levava, bebia também. Aí ele deu trabalho, né? Porque ficou alteradinho. Sobrou pra quem? Pra mim. Aí eu disse, nunca mais leva esse garoto. Porque ele não tem responsabilidade. Claro, olha a idade dele. E também sobra pra mim. Eu não vou ficar cuidando de criança. É que eu falava que você era criança. Diferença de 5 anos, mas na época dava. Porque 13 pra 18 é muito diferente, né? Assim, que engraçado lembrar isso. É, muito bom. Querido, foi um prazer enorme te receber aqui. Imagina, é um prazer meu. Posso falar uma coisa pra você? Pode falar tudo que você quiser. De verdade, assim, olhando nos seus olhos, é ver, bater esse papo com você aqui, é bacana, eu vou te dizer por quê. Muita gente hoje em dia, canal no YouTube virou uma coisa que todo mundo faz, né? Mas muita coisa, como a gente começou aqui falando, conteúdo irrelevante, bobagem. E vendo você fazer é muito gostoso porque eu vejo que você tem carisma. Carisma é uma coisa que não se aprende em curso nenhum, ou tem ou não tem. Você fala bem e você tem uma habilidade que eu acho primordial pra quem apresenta, pra quem recebe pessoas pra bater um papo, que é o dom da escuta. Porque a gente é muito armado pra falar, a gente pouco ouve, né? E você sabe ouvir muito bem. Então, eu queria só te dizer que você tá no caminho certíssimo. Essa brincadeira que começa aqui no YouTube pode tomar proporção que a gente não sabe. e quem sabe é Deus, que é só quem sabe de todas as coisas. E queria te dizer assim, te desejar boa sorte. Fico emocionado de vir aqui hoje te ver, porque muitos anos se passaram e ver o caminho, assim. Na verdade, quando você era muito jovenzinho, eu já sabia que tinha. A gente sabe. Quando a pessoa, do mesmo jeito que a Xuxa olhou, você vai ser isso. A gente sabe quem tem o chamado. Às vezes leva um tempo e a gente vai percorrendo caminhos pra chegar lá. Mas fico muito feliz de te ver fazendo isso por conta do seu talento, da sua desenvoltura. Parabéns e sucesso. Ai, gente, eu fico até emocionado de ouvir isso. Um amigo, um grande diretor como você. Sem palavras. Imagina. Gente, esse foi mais um Na Real. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comente essa entrevista incrível. Compartilhe. Charles Davis, Na Real. Até a próxima. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comente essa entrevista incrível. E aí E aí E aí E aí